Ele já está aqui sentado, o nosso brother, o nosso compadre de emissora, o jornalista, professor e comentarista do 3 em 1, Jorge Serrão, que está lançando o livro Línguas de Fogo. E antes que o Gueré faça gracinha, não é um livro para adultos, é um livro mais filosófico. Trata-se de uma antologia que são 37 autores, está aqui em minhas mãos, e o Ferrão tem também. O Ferrão, desculpa, o Ferrão tem a... Não errou não, o Ferrão ferra. Ferrão ferra. São 100 artigos de 37 autores. E o Ferrão tem 4. Você tem 4, o Ferrão? 4. Muito bem. Um deles fala bem até da Jovem Pan, da liberdade de expressão. Você acredita na liberdade de expressão? Não só acredito, como pratico, e exerço ela sempre com responsabilidade. 39 anos de carreira, nunca fui processado por nada nem ninguém. Está vendo só? E só cobrir escândalo financeiro absurdo. Você começou onde, Ferrão? Eu comecei pequeno, 16 anos de idade, num jornalzinho em Niterói, e depois fui para um jornal diário do Rio, antiguíssimo. Gazeta de Notícias. Jornal que foi fundado em 1875, dos mais velhos do Brasil. Ainda existe? Eu acho que ele ainda existe. Ele ainda existe porque tinha uma facilidade, tinha um benefício fiscal para esses jornais velhos, eles sobrevivem. Mas naquela época, era interessante, que era um jornal antigo que dava oportunidade para quem chegasse lá e batesse a porta. E eu, novo, o que você sabia fazer? Sabia escrever e datilografar. Olha que legal. A datilografia. A datilografia foi essencial para poder arrumar o trabalhinho ali. E ali com o efeito. 16 anos. 16 anos. Você falou da respeito da liberdade. Então você tem bastante tempo. Você tem bastante tempo. Estou fazendo jornalismo em 39. Vocês já estão na liberdade de expressão. Não, é o que ele falou da liberdade de expressão. A gente chama gancho. Liberdade mais ou menos. É o que você está falando. Você tem que ter o decoro. Tem, tem que ter. Tem que ter a educação. Sim. A finesse. Elan. O Elan. Elan. Ao se falar. Você pode criticar alguém com o Elan e jamais você vai ser processado. Mas depois nós falamos disso. É que hoje em dia virou uma coisa meio varaziana. Não, virou totalmente. E hoje a gente tem o domínio, nesse domínio hoje da juristocracia, o que você falar vale o que o poderoso disser que está valendo. Então, não interessa se você está com a verdade ou não. Então, se a sua verdade for inconveniente para o poderoso de plantão, pau em você. Sim. E a gente está lidando de sua vez. Para a autoridade. Para o dono do poder. Então, mas quem dá autoridade a alguém é o povo. Tem que ser. Mas depende. 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 Calma. Por exemplo, a polícia. A polícia é a nossa maior autoridade, que o cara está armado e tal. Mas se a população não acreditar na polícia, a polícia passa a não ter função. Passa a não ter função. Correto? Isso. Então, por exemplo, a gente como povo tem que saber para quem a gente vai dar o poder. Exatamente. E você tem que ser o primeiro. O primeiro freio é o povo. Sempre. Sempre. O povo é o que eles falam que tem freios e contrapesos. Balela. Não. Isso é a maior balela que existe. É o povo que credencia alguém, mesmo na comunicação. Vamos lá para o conceito. Supremo é o povo. Tem que ser o povo. Isso. O resto é adicional. Isso. Na comunicação também. Você vai assistir um programa que a pessoa acredita, que ela gosta. Ela fala, pô, vou ligar aqui, vou assistir esse cara. O cara, quando ele perder o crédito com o povo, acabou a história. Esse é o grande problema de vários veículos hoje. Estão perdendo a credibilidade. Isso é o auto-assassinato do veículo de comunicação. Mas por que? Porque estão se distanciando da verdade, adotaram pautas ideológicas, adotaram aí, caíram nesse conflito que não interessa ao país. Por que a gente não está discutindo o que precisa fazer para melhorar o país? Esse deveria ser o ponto fundamental da discussão midiática hoje. Não, a gente fica no fula-fluo ideológico, político, entre direita e esquerda. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. É. É verdade. Besteira pura. Mas você não acha que isso é um pouco do intelectual liberal? De quando tem um conflito, ele não quer entrar no conflito? Ele fala, eu não vou entrar nessa briga, que essa briga é muito rasteira. Então, por exemplo, quando tem que a gente brinca aqui, ninguém quer limpar a fossa. Não. A fossa entupiu, o liberal fala, opa, a fossa. Para mim, não. Fossa, não, porque eu não vou me sujar ali nessa fossa. Olha ali. Não está faltando essa figura para mexer onde precisa. Porque você vê, o Putin e o Xi Jinping, limpa o fossa, não estão nem aí. E estão fazendo a geopolítica, está mudando. Você tem o Ocidente muito limpinho, com cuecas brancas. A Europa entrando num caminho econômico preocupante. E os caras lá não estão nem aí, bicho. Não. Isso é preocupante, cara. Totalmente preocupante. Muito preocupante. E o grande problema nosso aqui, você tocou na questão do intelectual, do ponto de vista liberal, eu vou além, vou no intelectual orgânico. Aquele que acha que ele é o dono de todo saber, o dono da verdade. Isso, ele opera nos extremos. E os extremos não conseguem entender a realidade. A gente tem que ser flexível para poder viver a vida real das pessoas. Pega um ônibus, pega um metrô. Já sugeri aqui uma vez no 3 em 1. Convidei os ministros do Supremo. Vamos dar uma voltinha comigo aqui em São Paulo, de trem e metrô. Vocês vão tomar um choque de povo maravilhoso. Aí vocês vão entender o peso da decisão judicial que os senhores tomam. Realidade. Esse pessoal vive numa bolha em Brasília. E toma decisões em função do raciocínio da bolha. Não pode dar certo no final das contas. Muito bem. Serrão, você estava falando que você começou com o jornal lá nessa gazeta. Nessa gazeta de notícias. E depois... Depois fui para a guerrida tribuna da imprensa do Hélio Fernandes. E ali foi um jornal, foi uma experiência muito interessante. Que eu estava no meio da minha faculdade. E ali eu pude exercer... De jornalismo. De jornalismo. O que era a plena liberdade de expressão. Aquele jornal te dava... O Hélio Fernandes era louco. E deixava você escrever o que queria. O que quisesse. O que pautava lá. A gente fazia e fazia as matérias mais doidas possíveis que ele permitia. Então isso foi... Para mim foi um aprendizado muito importante. E na gazeta e num estágio que eu fiz no jornal O Dia. Também na sucursal de Niterói. O dia era do Globo, né? Não. O dia na época era do Ari Carvalho. Tá. E chegou a ser... Foi do Chagas Freitas e depois do Alí de Carvalho. E eu convivi com esses jornalistas da antiga Última Hora. Sim. A turma do Samuel... Que aprendeu o jornalismo com o Samuel Weiner. Sim. O lema lugar de repórter é na rua. Isso. Então isso aí foi muito importante também para a minha formação. Porque a gente tinha que sair, obedecer uma pauta e quando você saía, você tinha que trazer também uma reportagem que você observasse além da pauta que foi entregue. Então era um duplo trabalho que você tinha se aprendia a ser repórter de verdade. E ao contrário do que a gente vê hoje, né? Hoje virou todo mundo repórter de internet, escondido, assético. Sim, sim. É um repórter que não se mete. Eu não. Eu ia lá para o meio da Vila Mimosa. Oh, saudade. Tem foto minha na capa do jornal, me botaram de sacanagem com as putas lá no Rio de Janeiro. Você sabe que é o dinheiro, né? O dinheiro fez com que acabasse essa função também, né? Sim. E o dinheiro e a concepção errada de gestão de comunicação. Foi isso que matou os veículos. Porque hoje você não tem mais... O jornal escrito, ele tinha que ter reportagem. Matéria escrita. Aí inventaram de adotar aqui no Brasil o modelinho USA Today. Você escreve pouquinho. Não conta a história como tem que ser contada. E aí, para que serve aquilo ali? Para nada. Então o jornal, o jornal impresso foi se tornando desimportante. E aí, está pagando caro por isso hoje. Sumiu. Sim. Não serve nem para embrulhar mais peixe. Então nem para ir de uma gaiola. É. E o que você achou do Bonner lá? Porque agora está todo mundo falando aí que o Bonner formou o Superman aí. Diz que ontem ele foi muito bonzinho com o Ciro. Foi manso. Eu até tuitei isso lá no meu alerta total. Meu tweet alerta total. Até toquei nessa questão. Segunda foi pau. Terça, ontem foi calmíssimo. E parece que na entrevista com o Lula vai ser paz, amor, alegria, cordialidade. Aliás, tem o seu Twitter que é alerta total. E tem um site que é alertatotal.net. Para quem quiser seguir aí. É, esse site é que o bicho pegou. É, eu queria perguntar sobre isso. Você acredita que esse site... Eu criei esse site em setembro de 2005. Setembro do ano passado, sem nenhum motivo, o blogger censurou esse site. Ele está censurado. Eu vou ter que entrar na justiça agora para recuperar. Mas até hoje você não recebeu nenhum comunicado. Eles nunca deram a explicação. Eles diziam só aquele patinado. Só tiraram do ar. Você feriu a política, violou. Mas qual? No que eu errei? Porque se eu errei, eu podia consertar. Podia tirar. Eu sempre primei. Isso é um critério importante lembrar. Eu nunca fui processado por ninguém. Que até quando eu cometei esse erro, eu sempre primei pelo direito de resposta. Por essa liberdade ou ao outro. Claro. Que a gente tem que dar. Então, quando você dá o direito de resposta, que é sagrado, acabou. Você estabelece um diálogo, né? Quando você erra. E às vezes você erra também. Sim. Não tem essa infalibilidade do jornalismo. Isso é um troço nojento, né? E você situar essa entrevista ao Jornal Nacional do Bolsonaro. Ali ficou parecendo a infalibilidade. Nós somos os poderosos. A empáfia. Os caras conseguiram falar mais proporcionalmente que o entrevistado. Isso não existe. O pânico não faz isso. Não faz. Às vezes a gente interrompe pra caramba também. Não, mas que conversa aqui? Aqui é a zona organizada, pô. Os caras falam, Faustão lá. É, o Faustão. Onde o Faustão? Onde o Faustão? Conversa com ele. Conversa? Então você achou que... Mas o... Mas você não acha que também... Mas o Bolsonaro segurou aqueles cartazes Globo Lixo. É, mas... Então, ali era previsível. Ali era previsível. O cara não vai tratar pão de ló. Não, não. Um cara que tá te batendo todo dia. Ali era um terreno inimigo. Só que o Bolsonaro foi muito malandro nessa entrevista. Porque esperavam o quê? Que ele fosse quebrar o pau ali, tocar o terror. Ler o que tava escrito na mão. Se ele lesse aquilo que tava na mão. Ah, o doleiro que dava dinheiro pra família Marinho. Nossa, se ele lesse aquilo a casa ia cair. Não, ele ficou na dele, tomou o pau e aí saiu como o quê? Vítima da TV Globo. Nada mais perfeito que isso. Quebrou, quebrou o plano original. Que era tirá-lo do controle. Pra ele ser taxado de... Pegar pilha, né? Pegar pilha, né? Fascista, fascista, bandido, intolerante. É. Pegar pilha. Casa caiu. É. Fica doidão. Muito bem. Superman. É que... Acho que o Serrão, ele comentou bem, mas eu queria explorar um pouco mais isso, né? Eu quero saber por que que o Superman não tá mais no seu programa lá. Olha, o Superman não está mais no 3 em 1 porque preferiram trocar ele pela Luiz Lane. Quem é Luiz Lane? Cristina Grêmio. Ó, ela é boa, hein? Que é mais bonita, boa, maravilhosa, maravilhona. Ó, Paranaense, boa, boa. Eu fiquei triste com a saída do Superman. Adoro o Superman. É. Mas fiquei feliz com a vinda da... Mas ele tá aqui, ele faz muito sucesso com as senhoras... De senhoras da direita. Direita absoluta, né? 60 a mais da direita. Com os velhos da lancha também. As menininhas? É, soube que... Os velhos da lancha também. É o terror. Mas é... Obrigado. Uma coisa que eu ia perguntar, Serrão, é... Exatamente essa diferença de postura, né? Porque... O que a gente espera? A gente tava comentando isso antes de entrar no ar. Poxa, se vem alguém de esquerda aqui, é óbvio que a bancada tem, majoritariamente, que pessoas que tem um lado de direita que defendem o ideário liberal, o ideário conservador. No meu caso, eu posso falar pelo Emílio também, que ele é um baita do conservador. Ah, eu já daria uma porrada. O cara gosta de se meter na... Ele fala por gostoso. Mas a diferença é tão grotesca, né? Que acaba contribuindo, na verdade, em sentido contrário, né? Uma percepção negativa do Bonner. Porque todo mundo tinha aquela premissa Bonner. A gente entrevistou aqui o Marcos Uchoa. Quantidade de gente que veio falar pra mim no Instagram. Falar, Marcos, eu achava que ele era um cara ponderado. Ele se mostrou uma pessoa fora de si, né? Ideias ruins, sabe? Sem saber responder as perguntas e um pouco ansioso e tal. Mas, enfim, eu queria ouvir de você. Acho que isso tá ajudando a descredibilizar ainda mais o Jornal Nacional, que era um jornal respeitado pelo povo brasileiro, né? Era uma espécie de parâmetro de excelência, de qualidade. Sabe qual é o problema real do jornalismo? Pouco estudo. Eu tive a sorte de ter estudado. O Thelsami tá perguntando da origem, né? Esses jornalistas da antiga que me ensinaram, tudo comuna. E eu aprendi muito com comuna. Minha mãe era comunista. Porra, tinha muito comunista. Tinha. Tinha os comunistas judeus. Antigamente, tinha os comunistas judeus. Eu quero o seguinte. Aí falava o seguinte. Se eu ganhar uma herança, tinha herança lá pra ganhar, judeu. Judeu comunista. Bastante tinha, né? Se eu ganhar essa herança, se eu ganhar na loteria, eu vou doar todo o meu dinheiro para o partidão. Aí o cara fala, imagina, como é que você vai doar dinheiro para o partidão? Ele falou assim, Lênin doou sua vida ao partido. Ele falou, vida é uma coisa. Dinheiro é outra. Completamente diferente. Para aí, né? Era um pouquinho. Você aprendeu bastante, né? Aprendi. Aprendi. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né? Você tem que respeitar os outros. Tem que ter respeito pela liberdade. A minha mãe era comunista engraçada, comunista que detestava a União Soviética. Então eu aprendi a não gostar da União Soviética desde cedo. Pude ler todo aquele aparato comum e depois fui ler coisas importantes. E cheguei à conclusão que aquilo não presta. E aconteceu até comigo na vida, tem uns 10, 15 anos atrás, um grande amigo meu, jornalista Pedro Porfírio, um cara de esquerda convicta, disse para mim, até brincando, né? Porque eu tinha trabalhado na tribuna da imprensa e lá eu trabalhava, a minha mesa ficava atrás da minha mesa, tinha um retrato gigante do Carlos Lacerda. E o Porfírio falou para mim, olha, você vai ser o futuro Carlos Lacerda. No primeiro momento eu falei, pô, tá, me sacaneou pesado, né? No segundo momento eu falei, não, é isso aí, pô. Eu tive uma formação de esquerda, estudei e descobri que aquilo era equivocado. Então o que falta ao jornalismo hoje? Estudo. Falta convivência, respeito democrático. Falta um pouco de ir para a rua, sabe? Esse jornalismo assético de redação está formando gente com uma visão, vamos usar até a palavra feia, tal, de etnocêntrica. Você só olha o teu lado no respeito do outro. É, mas isso é molecada, né? A molecada tem razão, a molecada tem razão. E acabou. E acabou. A verdade é que está com... Mas também faz parte, né? Isso faz parte. Isso faz parte. Então, mas o que você tem que ter na cabeça? Evoluir. Você tem que saber que no mundo, as coisas evoluem. Esse, aliás, essa é a essência do pensamento conservador. O conservadorismo não pode ser o que alguns aqui no Brasil querem propor. Algo estático, não. O conservadorismo, ele tem que prever a evolução. O que não evolui, não presta. Fica estático, aí vai virar troço soviético, vai virar troço burro. E a gente tem que ter troço... A vida é dinâmica, a vida muda o tempo todo. Mas dá para perceber que acho que essa falta de credibilidade que esse jornalismo vive hoje se dá em função da relativização da verdade, né? De tudo. Porque, lembra da Oprah falando no programa dela, você tem a sua verdade? Lembra disso, não? Ela fala isso numa entrevista com alguém famoso, sei lá, mas... Esse negócio de você carrega a sua verdade, você tem a sua verdade, é a coisa mais imbecil, mais estúpida que existe. Porque você consegue promover todos os desonestos ao mesmo tempo que vão falar. Então, se a verdade é relativa, tudo é questão de ponto de vista, então vale tudo, né? E acho que a imprensa está se aproveitando dessa premissa. Até porque o que é verdade? A gente pode definir a verdade como aquilo que é real, universal e permanente. Permanente não é eterno. Permanente é o que vai ao longo do tempo, mas que pode mudar. Então, essa relativização que é feita da verdade é uma canalice total. É uma adequação ao seu interesse com uma finalidade específica que só você que está proclamando essa verdade sabe qual é. Canalice. Em essência, é canalice. Você falou que fez, tinha liberdade para fazer as reportagens mais doidas e malucas. O que você fez de mais maluco, assim, na sua história? Olha, de arriscado eu fiz uma matéria que foi subir o morro. Eu subi o morro vendado, um morro no Rio de Janeiro vendado. Confiando no que o traficante ia me levar para mostrar lá o segredo deles. Foi o Turano na Tijuca. Nossa. Caramba. No final da década de 80. Outra doideira que eu fiz também foi ter ficado durante 4 horas, se eu desipe o sistema penitenciário, saber, dentro do antigo presídio da Ilha Grande. Nossa. Conversando com os presos, conhecendo tudo lá. Não tem mais presídio, né? Não, não tem. Lá acabou. Acabou. E a praia mais linda que tem lá era aquela do presídio. Eu ficava muito pau da vida. Caraca. Você ia lá, eu fui lá umas três vezes fazer matéria e aquela praia lá maravilhosa para preso. Sacanagem. Muito bem. Perguntas. Gueré? Guerézinho? É, eu na verdade assim, eu queria... Gueré não está muito afim de trabalhar. Não, ele não está hoje. Não, mas isso é... Tá cansado. Tá cansado. É, sexta-feira ele não vem, ele não quer se colar o Bolsonaro. Sexta-feira, lógico. Os humoristas, porque é o seguinte... Eu tinha uma pergunta. Canhota, canhota é complicada. Sim. Ah, lá vem. Porque a canhota... Tem o grupenho também. Não, a canhota ela tem esse jeitinho, é um jeitinho gostoso. Eles falam com você... Sim, a verdade. Mas é o primeiro para colocar você no fuzilamento. Claro. É o primeiro. Vamos cancelar. Se você não fizer... Se você não rezar da cartilha, você é fuzilado. É incrível, né? Que é agora esse momento do cancelamento. Total. O momento do cancelamento é esse. E o Gueré agora não quer entrar nesse... Ele deleta piadas. Isso. Então a gente... A gente... Sexta-feira teremos o Bolsonaro. Tá certo? Você está liberado. Vai. Você está liberado. Sexta-feira vai ser a maior audiência da história da TV Jovem Punk. Você está liberado na sexta-feira se você não quiser se associar com o Bolsonaro. A imagem hirto, pô. É meu amigo. Vem cá. O roteiro é meu, pô. Vai lá. Não, só queria deixar bem claro aqui. Desmentir o Emílio nesse negócio. Ah, o Gueré já está sem vontade de trabalhar. Isso faz tempo que eu tenho. Isso é verdade. Isso nunca é o tempo. Nunca é o tempo. Na vida. Desde a época do Faustão. Isso. Ixi, até antes. Não, mas a minha pergunta, vocês estavam falando aí sobre verdade e tal e tudo mais. E eu queria saber, assim, o que você sabe e a possibilidade desse risco de golpe e que golpe? Isso pode ser considerado uma verdade ou não? Olha, ontem eu fiz questão de deixar claro isso em todos os comentários que eu fiz. Esse golpe, da maneira como ele foi noticiado, é absolutamente fake news. Mentira total. Primeiro que não tem empresário com condição de elaborar um golpe. Quem poderia dar um golpe no Brasil são as forças armadas. E elas não querem nada disso há muito tempo. Desde que os militares saíram do poder, eles têm um compromisso de não entrar nesse tipo de aventura. Então, é irresponsável. É uma coisa calhorda falar em golpe. Essa narrativa foi usada ontem para um ato absolutamente autoritário, que foi essa perseguição aos empresários. Aquilo ali entraria. O regime nazista ficaria com inveja daquilo que aconteceu ontem. Ontem eu perguntei para o velho Davan, que estava aqui com a gente também, a respeito disso. Essas atitudes que eles fazem, agora eu queria saber a sua opinião, você acha que é para desacelerar o que vai ser no 7 de setembro? Porque as pessoas, a população está se organizando para ir para as ruas no 7 de setembro. E não só o 7 de setembro, mas para coagir as pessoas de não falarem o que elas pensam, porque falam assim, pô, se aconteceu com o velho Davan, o que não vai acontecer comigo? O cara que é bilionário, imagina. É. Taticamente, foi isso que aconteceu ontem, tá? Essa atitude de ontem pareceu, assim, um certo pavor fora de controle para o que vem aí no 7 de setembro. Isso foi bem, está bem configurada essa possibilidade aí. Agora, o que que é, o que que sempre acontece? Você analisa o fenômeno autoritário ao longo da história e você vê que ele sempre começa tolhando a liberdade de expressão. É a primeira que morre, depois eles vão caçando as outras até a implantação do regime totalitário. E a novidade que tem acontecido ultimamente é que sempre o modelo autoritário, ele se embasa na lei. Então ele se alia ao sistema jurídico que deveria praticar justiça e não justiçamento. E aí a gente vê o que acontece hoje, que faz a juristocracia. Mas você não acha que isso é um período, porque por exemplo, a gente está discutindo lá do Woke. Woke culture, o identitarismo. Que é a cultura do identitarismo. As empresas estão meio assim, estão meio se apropriando de alguma coisa que meio não funciona direito na bigorna da realidade. A gente sabe que no final das contas, o cara ele quer ganhar tudo, se resume ao dinheiro. Grana, isso. A grana. E você percebe que essas coisas, à medida que o tempo vai passando, você vai deixando o meio de lado. Mesmo esse negócio de liberdade de expressão, porque eu também não acredito muito nessa história não. O que eu acho é que tem muita sacanagem. Tem muita mentira na época de eleição. Se você for pegar em 2018, eu lembro que o meu filho chegou, meu filho menor, ele chegou e falou Pai, se esse Bolsonaro ganhar, eles vão matar todos os gays aqui da Paulista. Eu tenho meus amigos, meus amigos. Você lembra disso? É, essa era a conversa daquela época. Você lembra dessa conversa? O discurso do medo me derrubaram. Alô? Acabou o som. Desligou aqui o meu áudio. Eu não sei o que foi. Caiu o áudio, mas continua funcionando? Acho que... O áudio não está funcionando. Não está funcionando o microfone. Está normal. Está normal? A mesa aqui desligou. A mesa desligou. Ela deu um pau aqui na mesa para saber que alguém ia arrumar a mesa. Então ele falava o seguinte. Eu lembro disso aí. Essa história aqui rolou naquela época. E a molecada ficou com muito medo. Sim. E sempre tem aquele papo. Ah, se o PT ganhar, o Brasil vai virar a Venezuela. O Brasil vai virar não sei o que. Caraca. O Brasil vai ficar destruído. Esse negócio dos gays passou. Os gays continuam andando aqui na Paulista, tranquilo e tal. Não sei o que. Primeiro veio o genocida. O Bolsonaro que está matando todo mundo. Não pegou o genocida. Aí veio outra coisa. Agora é a democracia. Democracia em risco. Democracia em risco agora. Exatamente. Então, o que acontece? Isso aí é para o cara ficar com medo. Sim. Isso aí é político. Isso aí é sacanagem. Eu acho. Agora o que eu acho ruim é a imprensa entrar nessa. É, isso que é o pior. Você entendeu? Isso que eu acho sacanagem. E não faz um debate sério sobre o que é democracia. Porque se você for avaliar ao pé da letra, não tem democracia no Brasil. De que maneira que o povo participa realmente de maneira plena da tomada das decisões? Nenhuma. O povo não fiscaliza diretamente a coisa pública. Então, não tem democracia nenhuma aqui. Papo furado. Agora, podia ter um debate para a gente ter uma democracia. Melhorar os instrumentos de controle da sociedade sobre o Estado que está abusando para cacete da gente. Cobrando sempre e cada vez mais imposto de todos nós. Isso aí tem que ser uma luta permanente. E esse papo da liberdade de expressão, eu concordo com você nesse sentido sim. Liberdade de expressão, ela tem que ser, existe liberdade. E a liberdade, ela tem que seguir três princípios. A legalidade, a legitimidade para isso acontecer, para viabilizar sim a liberdade. Então, tem que ter legalidade. Mas a legalidade, se ela não for legítima, ela é nazista. Porque o nazista, o que é que ele faz? Ele cria a lei. O nazismo também é tudo dentro da lei. Claro. É uma lei que afronta a liberdade. Não respeita a essência do ser humano. É esse lance que a gente tem que se ligar hoje. Até o artigo que eu escrevo hoje para o site da Jovem Pan, toque exato, leiam lá. Eu explico direitinho o que é nazi, comuno, fascismo. A mistura das três coisas que estão aí emboladas na cabeça de todo mundo. E o brasileiro não está se ligando nisso. E tem um monte de gente que é nazista, fascista e comunista, age e não assume que é. Ou, às vezes, faz sem sentir que está fazendo. Que é o que é pior. Mas é engraçado, né? Porque isso caiu no imaginário popular. Você vê lá a ONG jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro. Que isso. E você não vê uma crítica ostensiva dos meios de comunicação com relação a isso. Você vê exatamente o contrário. Você vê eles induzindo as pessoas a acreditarem que ele é um genocida e que é um fascista. Eu até brinquei com o Piperno num programa falando... Sabe o que eu faria com a cabeça de um fascista, Emílio? Com Mussolini ou com nazista que nem Hitler? Eu adoraria jogar futebol com a cabeça de um nazista. Parece até coisa de um filme do... Do... Tarantino. Do Tarantino. Então, eles conseguiram e tentam diariamente transmitir isso para o imaginário popular e coletivo. Se é um fascista, vale tudo para tirá-lo do poder. Isso. Só que foi uma narrativa construída, né? Porque até hoje não se conseguiu demonstrar na prática que o Bolsonaro fosse fascista, fosse genocida. Só que essa propaganda internacional detonou o Bolsonaro lá fora. E essa propaganda, ela foi bem feita. Porque ela foi feita pela mesma empresa que cuidou de fazer a imagem maravilhosa daquele candidato. Então, mas o Lula, o Lula é malaco. O Lula é malaquias. Ô, cara, malaquias. O cara tá solto, lógico que é. Não, pera lá. Pô, eu sei, cara. Mas vocês também... Eu não tenho paixão por nenhum dos lados. Não, mas não é paixão. Eu não tenho paixão político. Ele é malaco, porque o cara tá solto. Não, você tem que ver o que é. É, nessa briga eu torço pra briga. O Lula, bicho. O Lula... Mas o Lula é malandrinho. O Lula... Pega o Lula falando os veículos de comunicação internacionais e pega ele no palanque. Aqui no palanque ele vai com a garrafinha e fala... E grita. Lá parece um Lorde inglês. Lá ele tá bonito. Com a barbinha por fazer. Falando de democracia e tal. Esse aí... Você viu a gravata que ele usou? Aquela gravata costuma furtua. Esse aí, bicho. Esse da nó em pingo d'água. Dá. Esse da nó em pingo d'água. Esse é, tem... Mas engana, né? E o William Bonner... É que nem aquele marido que sai coisa, volta pra mulher e fala, ó... Agora sou um novo homem. É. É o que ele tá vendendo. Mulher de malandro. É. E o William Bonner dando uma prensa ali no início da entrevista com... Não vai arrumar aqui? Com o presidente Jair Bolsonaro. Ué, foi, olhou e foi embora, pô. O quê? O quê? Tá arrumando aqui o... Tá arrumando nada. É aqui embaixo. A mesa de sombra. E a luz também desligada. A luz também desligada. A gente vai conseguir resolver esse... Esse... Cadê? Até amanhã tá resolvido. Isso aqui tá uma beleza, viu? Não, e o bom é que eu venho aqui no programa pra esculhambar, né? O comentarista mais esculhambado da Jovem Punk sou eu. Vem aqui pra tumultuar o programa. Não dá nada, né? Não, não. Você é... Você é sucesso total. O Bonner pegou muito no pé do Bolsonaro em relação à confiabilidade das urnas e... E incitando que o Bolsonaro também poderia promover o caos. O que você acha desse contexto? Você acha que realmente o Bonner tinha razão em colocar essa prensa nele ou não? É... O Bonner tá no papel dele ofensivo, né? Agora, essa questão da urna foi uma coisa que mereceria um debate mais sério e um debate mais apropriado até por parte do presidente Bolsonaro. Eu sempre insisti aqui nisso também. Eu achei que o presidente Bolsonaro levou, conduziu mal esse debate. Pode bater em mim, presidente. Conduziu mal. O problema não é a urna. A questão que o brasileiro precisa é ter o voto com publicidade, que é o que prega a Constituição. Então, você tem que ter materialidade do voto. Então, pode ter um sistema eletrônico, mas ele tem que ter uma impressão do voto pra você ter uma contagem material também. Então, a contagem eletrônica bateu com a contagem manual. Lindo, eleição maravilhosa. Agora, eu não entendo por que que a justiça eleitoral se negou a aceitar isso. Isso seria um fator de publicidade. Artigo 37 da Constituição. Não consigo entender. Muito bem. Vou fazer um break rapidinho aqui pra rede de rádio. Você que tá ouvindo a Jovem Pan nas nossas emissoras em todo o país vai ter um break rapidinho. Voltou aqui para a alegria geral da nação. Aí, garoto. Eu vou falar um negócio pra você. Um dia cai a internet e não sei se tá pagando a vida. É vivo a internet aqui ou não? Outro dia, cara, eu ligo o chuveiro lá. É o fusível? É, tem que pôr o papel alumínio. O papel alumínio atrás ele liga. Então, Reginaldo, o break pra rede Jovem Pan. Nós continuamos aqui na TV Jovem Pan. E daqui a pouquinho, presença ilustre. Ele ainda já tá aqui, ó. O Gabino Eleal, ele é psicólogo cabalista. Exatamente, ele sabe tudo sobre a cabala. Vocês conhecem a cabala ou não? É uma das coisas mais difíceis que tem. A cabala é um segredo. É um segredo que poucos sabem. Não, poucos estão aptos a absorver. Eu sei. Eu não sei mais como eu diria. Você, esse aqui é um judeu que não acredita em Deus. Não, eu acredito. Agora ele acredita. Muito bem, daqui a pouquinho, aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Posso? Pois não. Queria falar a respeito do que saiu agora, a respeito de Janones, da rachadinha. Porque agora a turma... Puta, Janones. É, a turma tá jogando, falando assim, ah, rachadinha. Aí vem o outro lado e fala assim, é, mas e o Flávio? E agora a gente fica nesse fogo cruzado de um lado do outro, falando de rachadinha, um da rachadinha do outro. E ele também deu uma tuitada, falou assim, ah, agora não mexe comigo. Vem comigo, quem joga é o Xandão. Você acha que agora a turma não quer mais esconder? É, até pra quem fazer uma tração paralela com o The Boys lá, quem assistiu sabe o que eu tô falando. Tipo, quer saber? Agora essa é a minha face mesmo, eu não vou esconder mais nada. Você acha que escancaram de vez, não? Não sei se chega a ter tanta transparência assim, não. Agora o fenômeno real é, tem gente que atua no método da Gestapo, só que você acha legal quando a Gestapo pega o teu adversário ou inimigo. Ah, quando a Gestapo se volta contra você, aí ela é autoritária e abusiva. Então a gente tá tendo isso no Brasil hoje, esse entrechoque. Ontem a gente até falava no 3 em 1 sobre isso. A Lava Jato, a Lava Jato exagerou em vários procedimentos e não apurou outros que ela deveria ter apurado. O SAMI, economista, sabe disso. Vários crimes societários deveriam ter sido apurados pela Lava Jato e não foram. Então teve um rigor seletivo, falhou a Lava Jato em alguns aspectos também. Então a gente não pode ficar apoiando aí a perseguição estatal sobre quem quer produzir, que é o que tem acontecido no Brasil há muito tempo. Aqui no país, no Brasil, empresário é tido como bandido. E não é isso, pô. Ah, mas o cara só nega imposto. Cara, o cara só nega imposto que ele não aguenta mais pagar, ser extorquido pelo Estado o tempo todo. Então tem que diminuir, tem que acabar ou reduzir o imposto. É a saída. Esse debate tem que acontecer. Mas não acontece. Vem a eleição, sai a eleição, ninguém trata isso com seriedade. Aí na eleição fica papinho flaflu, fica a brincadeirinha do Bolsonaro, se é nazista, genocida, se outro é ladrão, se não é. Babaquice. E a coisa séria não se discute. O tributário, por exemplo, reforma tributária. Todo mundo vem aqui, esfira, mas vem aqui. Não, precisamos ter a reforma tributária. Pô, você vota no cara e fala, beleza, aí vai lá quatro anos. Vai lá, faz. E a reforma? Ah, sabe como é que é? Não deu pra votar. Eu votei a favor de fazer, eles foram bons. E uma coisa que é importante, né, Serrão? É o Centrão, a culpa é do Centrão. É, a culpa é do Centrão. É uma papinha. A coisa mais difícil, não sei se já tiveram a oportunidade de visitar departamento tributário contábil dessas grandes empresas, é saber quanto você tem que pagar de imposto. Porque na sala de aula, o aluno de primeiro ano de graduação de Direito que fica sendo aculturado pelo professor socialista, ele acha que é, ah, eu tenho que pagar quantos milhões? Não, não é. Você tem que fazer um cálculo. E é difícil, porque às vezes nem o Estado sabe te falar quanto você tem que pagar. E depois, se você erra o cálculo, a culpa é tua. E você tem que arcar com o ônus de errar o cálculo. É uma loucura o sistema tributário no Brasil. Só que o pessoal burro, militante, fica simplificando isso e usam isso como arma política. Ah, grandes empresários são sonegadores. Isso é arma da esquerda, para falar que todo mundo sonega. Também não é verdade, né? Desculpa, foi um desabafo. Aliás, paga até imposto demais no Brasil. Carbou. Muito. Aliás, quem tem, quem pode contratar o exército de advogados e tributaristas para não pagar imposto, paga menos. Quem não pode, o pequeno e médio empresário, esse é descontado no pau. E o trabalhador na fonte. Mas isso é a Constituição, né? Ah! Porque o Fernando Henrique, diz que o Fernando Henrique, ele falava, porque eu falava, inventa imposto aí, porque precisava dar os privilégios, os benefícios. As contribuições. As contribuições. Várias. Ele falava, inventa imposto, inventa imposto. Tá, Caê. Aí meteu o Everardo Maceió, trouxe o computador. O alemão. O alemão. O computador que ganhava no xadrez. Era o computador melhor. O Brasil era uma merda. É. O Brasil só tinha Brasília, Opala. Era uma porcaria. Mas o computador da receita... Era, 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 pense bem. Era um leão biônico. Exatamente. Hoje em dia não dá mais, porque é tudo cruzado. Cruzado. É um espetáculo. É que nem radar. Não falha. Sistema de radar no Brasil é uma beleza. Você não anda, tudo funciona e tal. Agora... Vai no cara te roubar o celular aqui do lado... Vai lá no SUS, pra você ver. Agora, Emílio, você tocou num ponto aí que é fundamental. Constituição. Não pode debater essa Constituição. E agora, ainda vem uma campanha. Eu vi lá, uma grande emissora vai fazer uma campanha didática para mostrar tudo de maravilhoso que essa Constituição fez pra você. Tá, e o que que ela fez de ruim? Você não vai mostrar? Sacanagem. Muito bem. Olha, nós estamos aqui, estamos de volta aqui pelo rádio, pela Rádio Jovem Pan. Eu vou pedir pra todo mundo acompanhar o Alerta Total, que é o Twitter do nosso convidado de hoje. Aliás, com muita categoria. Espero que você volte mais vezes aqui. Sempre que chamarem, estou na área. Jorge Serrão. E ele veio de Flamengo. Você é flamenguista. Você tá lá, você tá aí, ó. Jorge Serrão. Isso aí é o quê? É o... Esse é o meu Twitter. Alerta Total. Ah, Alerta Total é o nome. Isso, isso. Ele é jornalista aqui na Jovem Pan, ele tá... É comentarista político aqui na TV também, tem vários programas onde ele participa. E espero que você volte mais vezes aqui no Pan. Só convocar... Você dá uma... Aqui não paga nada, hein? Eu sei. Não, e depois da Disney vão pagar. A Supermédicos vai pagar meu almoço. Aí... E a feijoada na Dirce. Aí nós garantimos. Tá garantido. Almoço na Dirce nós garantimos. Aqui é por diversão, só que a turma vem. Agora, agora... Cachê não tem. Não. Não tem. Não, precisa de cachê, não. Só por diversão.